E aí galera, estamos de volta, o professor André Assinara, para a gente continuar falando sobre introdução ao magnetismo. Nessa aula de agora a gente vai falar sobre o campo magnético. Beleza, professor, isso aí eu já sei, só que da Terra, meu, isso é muito legal. Vem comigo e vamos lá. Só para relembrar que todo ímã tem dois polos, só eu lembro, que bom, né? Todo ímã tem dois polos, polo norte e polo sul e, cuidado, não fale polo positivo nem polo negativo, polo norte e polo sul. E o campo magnético de um ímã, ele vai do norte para o sul, do norte para o sul, sai do norte e vai para o sul. Está aqui, esse é o campo magnético de um ímã em barra, tá? Professor, e se for um ímã em formato ferradura, tipo lá do pica-pau? Então, se for um ímã em formato ferradura, ele também vai ter norte e sul. Só que o campo magnético deste ímã aqui, sai do norte e vai para o sul, sai do norte e vai para o sul. Sacou? E isso, inclusive, é o que a gente vai chamar de campo magnético uniforme. Isso aqui vai ser muito importante para depois, tá? Campo magnético uniforme quer dizer que em todos os pontos, já que a densidade de linhas é a mesma em todos os pontos, quer dizer que a intensidade do campo é igual em todos os pontos. Beleza, mas deixa isso mais para frente aí. Não é o nosso objetivo para essa aula, só para te localizar no esquema. Beleza, povô. Só que a nossa Terra, ela também tem um campo magnético. Sério, prof? Tem, meu. E isso é muito legal e importante para a gente. Por quê? Porque se a Terra não tivesse esse campo magnético, provavelmente nós não estaríamos aqui, porque esse campo magnético é um escudo, meu. Um escudo protetor da Terra. Professor, todos os planetas têm campo magnético? Não. Aí é que tá. Sacou? Ó, nem todos os planetas têm campo magnético. Tem planetas que têm campo magnético bem mirradinho. E tem a Terra que tem um campo magnético que protege a gente aí. Só que o campo magnético da Terra, deixa eu te revelar uma coisa já de cara. A gente não sabe responder ainda o porquê exatamente ele existe, ou como exatamente ele existe. O que a gente fala? No centro da Terra, você tem um núcleo de ferro, beleza? E tem lá a lava, e tem lá correntes elétricas muito intensas. E a gente já conversou em algum momento da nossa história que corrente elétrica gera campo magnético. Sacou? Então as correntes elétricas lá do centro da Terra, muito intensas, elas que gerariam um campo magnético da Terra. Só que o campo magnético da Terra, ele é de um jeitão bem característico, ele é de um jeitão bem específico. O desenho dele parece com o campo magnético de um ímã em barra. Então é como se, ei, não tem, tá? Mas é como se lá dentro da Terra tivesse um ímã em barra. O campo magnético que aparece ao redor da Terra é no estilo do campo de um ímã em barra. Sacou? Beleza? Só que tem um detalhe. Note que eu coloquei o ímã mais inclinadinho. Você notou isso? Notou que eu coloquei o ímã mais inclinadinho? Pois é. O polo aqui do ímã, ele não se alinha com o polo da Terra. Então aqui está o polo norte, né? Beleza. E aqui está o polo magnético da Terra. O polo magnético desse ímã aqui. Tem um certo ângulo entre eles. Sacou? E tem outro detalhezinho que é muito legal, que é o seguinte. Aqui, ó. Como se tivesse um ímã em barra lá dentro. Aqui vai ser o norte e aqui vai ser o sul. Então desenha o campo pra mim. Desenha, professor. Ficou fácil agora, hein? Pois é. Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Tá aí. O campo magnético da Terra é nesse jeitão aqui. Saindo do norte e indo para o sul. Sacou? Só que você notou que no norte geográfico da Terra, o que eu tenho? Eu tenho um sul magnético. No norte geográfico da Terra, eu tenho um sul magnético. E no sul geográfico, eu tenho um norte magnético. Então nota isso aí pra mim. Ó. Aqui em cima é norte geográfico, né? Tem lá o polo norte, que você aprende na geografia e por aí vai. Norte geográfico. Beleza, prof. Só que apontado pra cima, no magnetismo, No campo magnético, eu tenho um sul magnético. Então não esqueça disso aí. É meio que invertido, né? Norte e sul ali. E aqui embaixo, eu tenho o sul geográfico. Hum, professor. Geográfico. E é o norte magnético. E isso aqui vai fazer muito sentido pra você. Sabe por quê? Porque, ó. Quando você pega uma bússola... Pega o que é, professor? Uma bússola. O que é uma bússola? Uma bússola é uma agulha imantada. Fala aí, de novo, a pessoa que eu não entendi. Você falou muita palavra difícil aí. Uma bússola, ela é uma agulha imantada. Ela é uma agulha que é um imã. É. Então, uma bússola a gente vai representar assim, ó. Se liga. Toda vez que vier esta representação, isso é de uma bússola. Quando tiver um lado pintadinho, e toda bússola tem um lado pintadinho, né? Aqui da minha agulha, representa o polo norte da agulha. E o outro lado, o polo sul. Beleza? Então, a bússola é uma agulha que é um imã. E quando eu utilizo ela, ela se guia pelo campo magnético da Terra. O norte apontando para o norte geográfico. Por que o norte aponta para o norte geográfico? Porque lá tem um sul magnético. Bum! Tudo se encaixa. Sabe a coisa aí? Então, ó. Norte aponta para o norte, porque lá tem um sul magnético. E um detalhe. Se você fizer uma loucura aí. Professor, eu vou fazer uma loucura aqui. Eu gosto de viajar e eu tenho o sonho, professor, de ser mochileiro. Colocar a mochila nas costas e sair pelo mundo afora viajando. Beleza? Faz isso. Muito legal. Eu já fiz, inclusive. Mas, ó. Você pega a mochila e você vai seguir a bússola. Então, o teu sonho de consumo é seguir a bússola. Aonde a bússola me levar? Olha que prática. Se você seguir a bússola, você não vai chegar no polo norte da Terra. Você vai chegar, sabe aonde? Você vai chegar muito provavelmente lá pelo Canadá. Numa ilha chamada de Ellesmere. É nessa ilha que você vai chegar. Por quê? Porque tem uma inclinação entre o norte geográfico e o sul magnético. Sucesso? Tudo bem? Então, lembre-se que a bússola é uma agulha imantada. É uma agulha que é um ímã. Professor, tem como eu imantar agulhas aqui em casa? Tem. Sabe como isso faz? Você pega um ímã. De preferência, um ímã potente. Pode ser um ímã de neodímio ou de terras raras. Ó. Você pega lá uma agulha. Aquela que tua mãe utiliza pra... Ou papai utiliza pra costurar e tal, né? Você pega a agulha e atrita com o ímã. Só atritar, professor? É. Você fica atritando lá. Daqui a pouco você tem uma agulha que é um ímã. Uma agulha imantada. Sacou? Então, fica a ideia aí pra você. E por que é importante a Terra ter campo magnético? Porque o Sol, ele tá explodindo a todo momento. O Sol, ele funciona por fusão nuclear, certo? Então, lá dentro do Sol, eu tenho hidrogênio. Olha isso. Hidrogênio se fundindo, se transformando em hélio. E isso libera muita energia. Só que essa liberação de energia, muitas vezes, é através de vento solar. Sabia que tem isso? Vento solar? É. Vento solar é quando o Sol manda partículas carregadas e super energéticas por tudo que é lado. E um dos lados é onde a gente tá, né? Então, ele manda partículas carregadas. Imagine. Manda partículas carregadas com uma velocidade muito enorme na direção da Terra. Beleza, prof. Essa partícula mega carregada vai chegar aqui no campo magnético da Terra e vai sofrer um desvio. Ah, professor. Então, esse escudão desvia esse vento solar? Isso. Exatamente. Só que tem algumas... Aí que tá o grande detalhe da questão. Olha esse desenho. Ó, vem o vento solar. Tem aqui o campo magnético da Terra e tá sendo desviado essas partículas. Beleza, prof. Só que tem algumas partículas que são desviadas, mas mesmo assim consegue entrar pelos polos. E quando ela consegue entrar pelos polos, que se choca com a atmosfera, com os gases da atmosfera, acontece o que você aprendeu na química como sendo salto quântico. Pessoal, o que é isso? Essa partícula entra, bate na atmosfera e daí o eletronzinho, ele recebe essa energia, pula de camada. Quando ele volta, emite luz. O que é isso? Aurora Boreal. Pobô, escreve aí no papelzinho. Eu tenho que ver uma aurora boreal ao vivo antes de falecer. Coloque isso porque é muito legal, cara. Você ver uma aurora boreal ao vivo é muito top. E essas partículas, quando elas chegam, dependendo de onde bate, se bate com CO2, se bate com O2, se bate com nitrogênio, eletron pula de camada, dependendo de para qual camada ela vai e volta, daí pode emitir cores diferentes. Nossa, profissional. Então, a aurora boreal é tipo assim, você vai lá pra perto do Polo Norte, viaja lá de trem lá pra Europa e tal, ou pros Estados Unidos, lá pro Alasca. Você vai lá e tal, e fica esperando a coisa acontecer. No inverno, melhor época, porque no inverno tem mais escuridão do que claridão, né? Então, você vai no inverno e fica lá, frio, padedel, e você fica lá esperando a coisa acontecer. Tipo, só isso. Fica lá fora esperando. E de repente, cara, não mais que de repente, você tá lá esperando e começa a brilhar a luzinha no céu, você começa a olhar. Hum, que interessante. Mas aqui, aquela luzinha que começou a brilhar, ela preenche o céu inteiro, assim. Tipo, uma luzinha que preenche o céu inteiro e daí aparece um véu. Então, sabe quando a cortina da tua casa tá meio balangandanga, assim, por causa do vento? É tipo assim, a luz percorrendo o céu. E daí vem aquela luz verde, que é a que mais aparece. Daí vem luz vermelha, vem uma coloração meio rosa. Meu, é muito show. Pessoal, você já viu ao vivo? Já tive a oportunidade de ver ao vivo e vale muito a pena. Tá? Fica a dica aí pra você. A aurora boreal acontece no norte. A aurora austral acontece no sul. Por que a gente fala mais da aurora boreal? Porque aqui tem bastante continente pra você pisar lá e ficar esperando. Aqui tem bastante água. Então, aqui é mais difícil de ver porque você tem que ir de barco, navio e tal. Então, mas é a mesma coisa, tá? Mas a gente fala mais da aurora boreal porque é mais fácil de ver, porque tem continentes. Nossa, você pode viajar de trem pela Europa e pelos Estados Unidos sem problema nenhum. Beleza? Então, esse escudão aí, ele produz, ele provoca estas auroras. Isso é muito legal, mas nos protege dessa radiação, dessa parte, dessas partículas que o Sol manda. Show? Beleza? Tá. Mais uma coisa. Professor, a bússola funciona, a bússola a gente desenha assim, né? Isso. Se eu colocar, olha perguntinhas de vestibular agora. Agora, se eu colocar esta bússola neste ponto aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui pra deixar mais claro pra você, tá? Aqui, ó. Se eu colocar esta bússola neste ponto aqui, pra onde que ela vai apontar? Exatamente naquele ponto. Pra onde que ela vai apontar? Se liga. Cuidado. Pessoas desavisadas, pessoas que não assistiram a esta aula aqui agora, vai chegar numa questão dessa e vai falar o seguinte. Professor, aqui tem o Norte, né? É, pois é. Então, o Sul aponta pra lá, ó. Não é isso? Não. Tá errado. Por quê? Porque a bússola, ela segue a linha de campo. A bússola segue a linha de campo. Ela se alinha com a linha de campo. Se alinha com a linha de campo. Então, ó, quando eu colocar a bússola aqui, ela vai fazer assim, ó. A linha de campo tá indo pra cá. Neste ponto tá indo pra cá, né? Então, ela vai virar pra cá. E aqui, ó. A parte pintadinha se alinhando com a linha de campo e a parte Sul pra lá. Então, neste ponto, exatamente neste ponto, ela vai apontar nesse sentido. Fechou? Professor, e se tiver neste ponto aqui, ó, ela vai apontar pra onde? Daí, sim, se alinha com a linha de campo. Ela vai apontar nesse sentido aqui. Sucesso? Beleza? Então, é sempre assim. Cuidado com isso. E daí, eu trouxe uma questão que foi o seguinte, ó. Antes da questão, deixa eu só te mostrar. Campo magnético uniforme. Isso aqui é só um spoiler do futuro, tá? Que eu trago pra você, pra vocês terem noção. A gente vai mexer bastante isso aqui, mas pra agora tá sossegado. Ó, se ligando nessa questão. Olha que questão legalzinha. O Fs 2018 fala o seguinte, a figura representa o ímã em forma de barra, seus dois polos magnéticos, Norte e Sul, e algumas linhas de indução, contidas no plano da figura do campo magnético criado pelo ímã. Beleza? Então, desenhei os campos aqui. Sobre essas linhas, estão instalados os pontos de A até H. A até H. Beleza, prof? Desprezando a ação de quaisquer outros campos. O vetor campo magnético criado por este ímã tem a mesma direção e o mesmo sentido em quais pontos. Então, deixa eu apagar aqui. E vai tentando resolver essa parada aí pra mim, tá? Quando eu apago? E aí, já? Ah, não é legal, né? Tá bom, tá bom. Vou desenhar aqui, então, quanto isso. Tá. Polo Norte, Polo Sul. Aí, o ponto C é mais ou menos aqui, o ponto G aqui, o ponto F aqui, ponto D aqui, ponto E aqui, ponto A aqui, ponto H aqui, ponto B aqui. Beleza, polvo? Olha isso agora. Agora, vamos lá? Ó, ele quer saber, eu vou colocar bússolas ali. E já fica com a ideia na cabeça que a bússola se alinha com o campo magnético que ela tá imersa, tá? Ela não precisa se aliar com o campo magnético da Terra sempre. Se tiver um ímã pertinho ali da bússola, ela se guia com o campo magnético do ímã. Sacou? Então, se liga. Beleza. E ele quer saber pra onde que a bússola aponta pra uma mesma direção e mesmo sentido? Em quais pontos? Vamos lá, polvo? Ó, se eu colocar a bússola no ponto... vou começar aqui pelo ponto G. Se eu colocar no ponto G, a bússola vai apontar pra onde? Ela segue o campo magnético. Então, aqui ó, segue o campo magnético. Polo norte sempre apontado pra onde a linha de campo que tá indo. Fechou? Polo, aqui no H. Vamos lá. Linha de campo tá indo pra cá, né? Então, aqui vai tá indo mais ou menos, professor, nessa direçãozinha aqui. Ó, essa questão é um bom treino, tá? Não me erra essa questão no material, num vestibular, num Enem que você for fazer aí. Ó, no ponto F. Linha de campo tá pra baixo. Lembrando, sai do norte e vai para o sul. Então, aqui ó. Pra baixo. Ponto E. Ponto E tá pra lá, né, prof? Isso. Então, ponto E tá mais ou menos pra cá, assim, né? Ponto D. Ponto D agora, a linha de campo tá indo pra cima. Então, naquele ponto tá pra cima a linha de campo. Então, eu vou colocar a minha bússola aqui, ó. Aí. Fechou? Ponto C. Ponto C tá pra cá, né, prof? Isso. Ponto C é facinho, né? Pessoal, todas são facinhas. Ah, que bom, né? Que você acha isso. Ponto B. Ponto B tá aqui pra baixo. Por quê? Porque sai do norte e vai para o sul. Então, aqui ó. Ponto D. Ponto D tá entrando aqui, prof. Ponto A, no caso. Tá entrando aqui, ó. Faltou algum? Não. E ele quer saber... Olha que bonitinho ficou o desenho. Ficou bonito mesmo, hein, prof? É, pois é. Vamos lá. E ele quer saber o quê? Ele quer saber quais dos pontos eu tenho pra mesma direção e mesmo sentido. Vamos lá. B e H. B e H. H tá onde? B e H. Não. B e H não. B e D. B e D. B e D. Também não. E e G. Vamos lá. E e G. E e G. E e G. Não. A e C. A e C. Não. D e H. D, 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 D. E e H. Bum. Fechou? Letra E é a resposta correta dessa questãozinha aí. Sucesso? Beleza? Então, é isso, povo. Eu deixo uma questãozinha pra você. Ó, cuidado. Faça a questão. Cuidado. O que que o imã, ele atrai? Tenta responder essa aí. E? É isso. Valeu, galera. Professor André Esco é por aqui. Até a próxima. E aí